Veja este caso bárbaro, menina encontrada morta em lixeira, foi estuprada e levou 35 facadas. O pedreiro Edilson Amorim, de 47 anos, preso pela morte da menina Sofia, de 11 anos, confessou o crime. Ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, homicídio e ocultação de cadáver. De acordo com o delegado, ele agiu com extrema agressividade e com muita crueldade. A criança levou pelo menos 35 facadas, na nuca, no peito, nas pernas e ainda nas costas. O corpo de Sofia foi encontrado em uma caçamba de lixo na ilha do governador, no estado do Rio de Janeiro. Edilson é irmão da ex-madrasta de Sofia. De acordo com a lei de execução penal, o autor deste crime bárbaro começará a cumprir sua pena em regime fechado. A progressão de regime só será possível após o cumprimento de 50% da pena, sem a possibilidade de livramento condicional e saída temporária. Eu não considero essas medidas suficientes. Casos bárbaros como esse merecem muito mais rigor. E você, acha essas medidas adequadas para esse tipo de crime?